Sabão multiuso de soda cáustica, uma barra de sabão e um sabonete. Rende 14 litros de sabão concentrado. Uma ótima opção para quem quer fazer para vender e obter uma renda extra. Eu tenho aqui 200 ml de água à temperatura ambiente e acrescentei 7 colheres de sopa de soda cáustica, 96, 99%. Mexa e reserve. Eu vou ralar uma barra de sabão glicerinado de 200 gramas e um sabonete. Pode ser do mais barato. Eu vou ralar os dois desse lado do ralo e eu volto com vocês. Eu troquei o sabonete por um de cor branca. Eu já ralei os dois sabões e vou acrescentar 1,5 litro de água fervendo. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de sal e 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Mexa por 3 minutos ou até derreter bem esse sabão e sabonete. Mexi 3 minutos, vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos. 2 detergente. Eu escolhi cor neutra para não alterar a cor do sabão. Continuo mexendo e acrescente aos poucos como eu estou fazendo. Coloquei os dois detergente. Vou mexer por 3 minutos e volto com vocês. Eu mexi 3 minutos, vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos. 5 litros de água a temperatura ambiente. Acrescente aos poucos como eu estou fazendo. Coloquei os 5 litros de água, vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos a soda que derretemos. Acrescente aos poucos como eu estou fazendo. Já coloquei toda a soda, ele engrossou muito e virou um gel. Essa soda potencializa demais esse sabão. Eu tenho aqui 200 ml de água a temperatura ambiente com 5 colheres de sopa de açúcar. Esse açúcar vai ser a glicerina para proteger as nossas mãos contra a soda cáustica. O açúcar já derreteu, eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos aqui no sabão. Coloquei a água com açúcar, vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos 200 ml de água sanitária. Já coloquei a água sanitária, vou mexer 5 minutos agora e volto com vocês. Eu mexi 5 minutos, olha que coisa mais linda que ele está. Eu vou deixar ele repousar por 24 horas e volto. Aqui já se passaram 24 horas e ele virou essa pasta. Ele tem que ficar assim sem juntar água. Eu tenho aqui 200 ml de água a temperatura ambiente e vou acrescentar 3 colheres de sopa de água oxigenada volume 40. Vou acrescentar aqui 300 ml de álcool 70%. Mexer bem e vou voltar aqui com sabão. Essa água oxigenada e álcool vai potencializar nosso sabão e também evitar que dê baba. Mexa e acrescente aos poucos como eu estou fazendo. Coloquei toda a misturinha e eu vou batê-la agora uns 3 minutos com mix. Você pode batê-la aos poucos no liquidificador. Vou bater 3 minutos e volto com vocês. Eu bati 3 minutos, eu vou continuar batendo e acrescentar aos poucos 3 litros de água a temperatura ambiente. Você pode acrescentar essa água mexendo com a colher mesmo. Vou acrescentar os 3 litros e volto com vocês. Eu acrescentei os 3 litros de água, eu vou continuar mexendo com a colher por mais 5 minutos e eu volto com vocês. Eu mexi 5 minutos e olha que coisa mais linda está o nosso sabão multiuso de soda cáustica, barra de sabão e sabonete. E você pode fazer de tudo com esse sabão. Lavar roupa, na pia, lavar banheiro. O tempo de cura dele é de 2 semanas. Eu engarrafei e me rendeu 14 litros de sabão multiuso concentrado. E você pode fazer de tudo com esse sabão multiuso concentrado.